No quadro da visita oficial a Angola, o chefe de Estado esteve nesta terça-feira na Escola Nacional de Políticas Públicas de Angola, que descreveu como moderna no domínio da administração e políticas públicas. Durante a visita, manifestou o desejo de ver adotada a experiência dessa escola em matéria de regulação do processo de recrutamento e seleção de pessoal em Cabo Verde. Segundo José Maria Neves, a Escola Nacional de Políticas Públicas de Angola centraliza e regula toda a problemática do recrutamento e seleção de quadros da administração pública, garantindo assim maior rigor, maior transparência e maior equidade no acesso a cargos públicos. Se agrupa formações na área das finanças públicas, na área do poder local e na área das políticas públicas. São três pilares importantíssimos do processo de modernização do Estado e da administração pública e aqui há partilhas importantes que poderão ser feitas entre Cabo Verde e Angola, até porque são exigências deste novo contexto da pandemia em que teremos não só que modernizar as estruturas do Estado e da administração pública, mas também cuidar da formação das políticas públicas. O Presidente da República reforçou ainda que, aproveitando a experiência angolana nesse domínio, o país poderá regular melhor esse espaço de recrutamento e seleção de quadros para a administração pública. Já ao discursar numa aula magna dirigida a estudantes universitários, realizada no Arquivo Histórico Nacional de Angola, José Maria Neves considerou essencial que se continue a colocar pedras para construir novas pontes de relacionamento entre os dois países. José Maria Neves encontra-se desde domingo em Luanda para uma visita de Estado de Três Dias, a convite do seu homólogo angolano João Lourenço. Angola é o primeiro país a ser visitado pelo Presidente de Cabo Verde desde que tomou posse a 9 de novembro de 2021.